Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão, quanto é 985 dividido por 12,5? Quando você tem um número com vírgula é sempre importante que você saiba tirar essa vírgula desse valor para que você consiga resolver a conta de divisão de uma maneira mais fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar essa conta. A gente quer dividir o número 985 pelo número 12,5. Uma forma, como eu já disse, é você tirar essa vírgula daqui. Para você tirar essa vírgula não é só simplesmente apagar essa vírgula daí. Se você pegar o número 12,5 e você multiplicar esse número por 10, essa vírgula que está aqui vai andar uma casa para a direita. Andando uma casa para a direita, essa vírgula vai ficar depois do 5. Imaginem o número 12,5 multiplicado por 10. O resultado dessa conta vai ser 125 vírgula ou 125 vírgula 0. Mas você pode omitir esse zero e omitir essa vírgula também que aparece depois do número 5. E aí o seu valor ficaria apenas com 125. Então 12,5 multiplicado por 10 é igual a 125, que é um número aparentemente sem vírgula. Embora você saiba que existe uma vírgula aqui depois do número 5 que está implícita. Bom, se você multiplica por 10 esse número 12,5, você tem que multiplicar por 10 também o número 985. Assim você estará compensando o fato de você ter movido essa vírgula para a direita, fazendo o mesmo com 985. Mas professor, 985 não tem vírgula. Na verdade tem. Todo número tem vírgula. Se a vírgula não está aparecendo é porque ela está implícita. Para ela estar implícita, ela precisa estar depois do último algarismo, a direita. Então a vírgula está depois do número 5. 985. Se eu multiplicar o 985 por 10, olha o que vai acontecer. 985 multiplicado por 10. A vírgula que está aqui, ela também vai se mover uma casa. Assim como essa vírgula se movimentou uma casa para a direita, essa vírgula também vai fazer isso. Nesse vãozinho que está vazio aqui, existe um zero. 985,0 é a mesma coisa de 985. Então a vírgula vai se movimentar uma casa à direita desse zero. E o resultado de 985,0 vezes 10 é igual a 9.850,0. Observem que a vírgula ainda aparece aqui, mas se você quiser pode deixá-la implícita sem problema nenhum. Só que o resultado vai ser 9.850. Então multiplicando 985 por 10, o resultado virou 9.850. Mas você entendeu que o que a gente fez, na verdade, foi apenas movimentar a vírgula, que estava implícita aqui, uma casa para a direita, porque foi multiplicado por 10. A mesma coisa acontece com 12,5, que movimentando essa vírgula, uma casa para a direita, você vai transformar esse número no número 125. Uma coisa que tem que ficar claro na sua cabeça é o seguinte. A gente está fazendo a seguinte divisão. 985 dividido por 12,5. Essa é a divisão que a gente está fazendo. Mas essa divisão, ela vai dar na mesma, é igual, você fazer essa divisão, ou você dividir o 10 vezes 985, que dá 9.850, por 10 vezes 12,5, que dá 125. Então, a gente vai fazer essa divisão aqui de baixo. Essa divisão de baixo, ela está sem vírgula. Só que o resultado dessa divisão aqui de baixo, ele é igual ao resultado dessa divisão aqui de cima. Então, embora eu tenha modificado os números da minha conta de dividir, o resultado que eu vou descobrir aqui vai ser o mesmo. Então, com o mesmo resultado, a gente pode fazer uma conta um pouquinho diferente, sem nenhum problema, tudo bem? Como que vai funcionar agora? Você tem que pegar o 125 e multiplicar ele por algum número que vai dar o 9.850, ou que chegue mais próximo possível de 9.850. Só que acontece o seguinte, pessoal. 9.850 é um número muito grande. Agora eu vou tirar esse multiplicado por 10 aqui, tá? Saiba que a gente já fez essa multiplicação, só para não ficar poluindo muito a nossa imagem. O 9.850 é um número muito grande. E quando a gente for fazer a divisão por um número tão grande assim, o ideal é que você faça o seguinte. Você vai pegar apenas os primeiros algarismos aqui, ó. Primeiro, você vai analisar o primeiro algarismo da esquerda para a direita, que é o 9. Você vai tentar dividir 9 por 125. Não é possível, porque 9 é maior que 125. Não, 9 é menor que 125, então não é possível fazer essa divisão. Então, você vai pegar o próximo algarismo junto com 9, que vai formar o 98. 98 é menor que 125, não dá para dividir. Então, você pega mais um algarismo. Ó, ficou com 985. Para dividir por 125, é possível, porque 985 é maior do que 125. Então, você vai fazer a divisão só com esses três algarismos. O zero você vai ignorar por enquanto. Depois você usa ele, tá? Então, vai funcionar assim. 125 multiplicado por qual valor vai chegar mais próximo possível de 985? Vai ser por 7. Eu vou até fazer aqui embaixo essa multiplicação, ó. 125 vezes 7. Primeiro, a gente vai ter 7 multiplicado por 5, que é igual a 35. 7 vezes 2, que é 14. Mais 3, vai ser igual a 17. 7 vezes 1 é 7, mais 1 vai dar 8. Então, 125 vezes 7 vai ser igual a 875. Então, ó, multipliquei por 7, deu 875. E agora a gente vai fazer uma subtração entre esse valor aqui e esse valor de baixo. Professor, por que você não fez por 8? Porque 125 vezes 8 dá 1.000, tá? Se eu multiplicar aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo pra você conferir. 125 multiplicado por 8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2 vai ser 16. Mais 4 vai dar 20, né? 8 vezes 1 é 8. Mais 2 vai dar 10. Ó, o resultado deu 1.000. 1.000 é maior do que 985. Embora seja mais próximo de 985, você não pode utilizar porque ele é maior. Tem que ser 125 multiplicado por quanto que dá 985 ou que dá um valor mais próximo dele e menor. Então, esse valor mais próximo e menor é o 875, tá? Vamos lá. 5 menos 5 vai ser igual a 0. 8 menos 7 é 1. E 9 menos 8 vai ser igual a 1. Por enquanto, deu aqui 110. Depois que a gente faz essa subtração, o 0 que estava lá em cima e que a gente tinha ignorado, ele desce aqui pra baixo. Aí a gente vai ter agora, ó, o número 110, na verdade, 1.100. E a gente vai tentar com esse 125 chegar em 1.100. Bom, a gente já notou que se eu pegar o 125 e multiplicar por 10, dá 1.000. Se eu, desculpa, se eu pegar o 125 e multiplicar por 8, dá 1.000. Se eu pegar o 125 e multiplicar por 9, vai passar. Vai chegar em 1.125, né? Ó, vamos fazer? 9 vezes 5 vai ser igual a 45, né? 9 vezes 5 deu 45. 9 vezes 2 vai ser igual a 18, mais 4 aqui vai ser igual a 22. 9 vezes 1 é 9, mais 2 vai dar 1.125. 1.125 é maior do que 1.100, não dá pra usar. Então, vai ter que ser 125 vezes quanto? Quanto que eu vou colocar aqui, ó, que vai dar 1.100? Vai ser vezes 8? Não dá 1.100, mas dá 1.000, que é um valor menor do que o 1.100. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 1. 1 menos 0, desculpa, é 1. E 1 menos 1 é 0. Se 0 aqui é um 0 à esquerda, você pode ignorar ele, tá? Ficou com o valor 100. 100 é menor do que 125, então não dá pra dividir. Neste caso, você adiciona um 0 ao lado do 100, transformando ele no número 1.000, que é um número maior do que 125. É sempre 0, tá? E coloca uma vírgula aqui no quociente pra fazer a compensação da adição desse 0 aqui. Colocou essa vírgula, pronto, já compensou o 0. Você continua a conta normalmente. E a conta que segue é quanto é 125 multiplicado por quanto que dá 1.000. Isso a gente já fez, né? 125 vezes 8 vai dar 1.000. E a gente sabe que 1.000 menos 1.000 vai ser igual a 0. Esse valor que a gente tem aqui no final, ele é o chamado resto da conta de divisão. O resto é 0, então a gente tem uma divisão que é chamada de divisão exata. E esse valor que aparece aqui, ele é o chamado quociente da conta de dividir. O quociente, ele é a resposta da conta de divisão. Então, 985 dividido por 12,5 ou 9850 dividido por 125, nos dois casos, pessoal, o resultado é 78,8. Aqui embaixo também, 78,8. Chegamos à nossa resposta e terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!